Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma distribuição chamada XaleteOS. Ela é uma distribuição que tem ainda a versão de 32 bits e 64 bits. Eu vou mostrar daqui a pouco lá no site e vou deixar o link aí na descrição para vocês. Então essa distribuição você consegue utilizar computadores mais antigos e ela tem a cara do Windows, Windows 7, tá? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos lá conferir a instalação, depois ali um review de como que é a cara dessa distribuição Linux com cara de Windows. Aqui no site do XaleteOS, é só você clicar aqui em Download. Download novamente e você vai cair nessa tela na qual você pode baixar o XaleteOS versão 64 bits ou versão 32 bits. Eu vou deixar na descrição abaixo o link das duas versões para facilitar aí para vocês, tá bom? Então vamos lá para a instalação. Então feito o download aí e gravar, fazendo o seu pendrive bootável, que eu vou deixar no card acima, como fazer esse pendrive bootável, você vai cair nessa tela de boot, que vai ter aqui, ó, XaleteOS 16.04. E aí você vai vir aqui, ó, em Install XaleteOS Directly, tá? Só dar um Enter ali. E ele não vai fazer uma live, né? Se você quiser, a primeira opção ali, ele já faz um live CD. Você consegue ver como ele é, sem precisar instalar. Aqui nessa opção que eu falei, ele já vai cair no menu aqui de instalação. Aqui, ó. Então, aqui agora é só selecionar a nossa língua, Português do Brasil, clica em Continuar. Vou clicar aqui em Baixar as Atualizações, Instalar no XaleteOS e Instalar Softwares de Terceiros, tá? Se você tiver aí um Wi-Fi, uma placa de vídeo, ou quer algum hardware desse, ele já vai detectar e instalar aí esse software de terceiros. Só clicar em Continuar. Aqui eu vou apagar o disco e reinstalar o XaleteOS, que ele vai apagar toda a minha unidade, todo o meu HD, tá? E já vai fazer o particionamento aqui, tudo automático. Vou instalar agora. E aí ele me dá um resumo aqui, ó, do que ele vai fazer, ó. Ele vai apagar, tá? Ele tá avisando. E ele vai fazer uma raiz com EXT4 e vai fazer uma swap. Eu vou clicar em Continuar, que é isso mesmo que eu quero. Caiu nessa tela aqui, ó. Pra mim ele já detectou minha região, São Paulo. Se não detectar sua região, só você selecionar aqui, ó, a setinha pra sua região aí, tá? Só clicar em Continuar. Português Brasil, Português Brasil, Continuar. Aqui eu vou dar meu nome. Rogério Sampaio. Nome do meu PC. 01. PI. Tracinho PC. Meu usuário eu vou deixar como Rogério mesmo. Vou colocar minha senha. Vou repetir essa senha. E pra quem já tá acostumado à instalação do Ubuntu, vai ficar bem familiarizado aqui com essa instalação, que ele é baseado no Ubuntu, tá? Aqui, ó. Iniciar a sessão automaticamente. Ou solicitar minha senha para entrar. Se eu colocar essa opção aqui, que eu vou deixar, ele vai me pedir a senha para entrar toda vez que eu ligar. Essa outra, ele já vai entrar automático, mas só que você não pode esquecer dessa senha aqui. Porque quando você for querer instalar algum software lá na central, ele vai te pedir essa senha aqui de confirmação, tá? Só clicar em Continuar. E agora aqui é só aguardar aí o término da instalação. Instalação concluída. Agora é só clicar em Reiniciar agora. Aperta Enter aqui. Está aqui, ó. Xalete OS 16.04. Eu vou clicar aqui. Vamos iniciar. Colocar minha senha que eu criei ali na instalação. Essa aqui, ó, é o nosso Xalete OS. E olha só, ele tem a cara do Windows. Muito parecido. E é a interface gráfica XFCE, tá? Olha só, vamos lá, ó. Como meu computador. Aqui, ó, os HDs. Disco virtual. Ó, Rogério. É, desktop. É, está faltando aqui algumas coisas, né? Como download, imagens, vídeos. Coisa que a gente já está acostumado, né? Aqui tem o navegador aqui da rede. Não gostei muito, não. Tem as ferramentas. Ó. Menu editor. É bom para computadores mais antigos aí, que você não consegue mais fazer a instalação de algum outro versão mais nova, né? Você consegue ressuscitar com esse computador. Com essa distribuição. Aqui, ó. Drivers adicionais. Aqui ele está me falando que eu tenho um micro firmware para o meu processador. Tá? Se eu quisesse instalar, eu instalava. Mas, dependendo, você pode ter placas de rede Wi-Fi, placas de vídeo. E ele vai listar todas elas aqui. Network. Se eu quiser configurar alguma coisa aqui da minha rede. Ó. Desbloquear. Ele vai pedir autenticação, tá? Deixa eu fechar aqui. Aí temos o navegador. A loja. Ó. Gerenciador de arquivos. Ah, ele está aqui, ó. Dentro. Tá, peraí. Não tinha visto. Ele está dentro de... Do meu usuário Rogério, né? Aí tem, ó. Documentos. Download. Música. Fotos. E vídeos. E etc. A desktop. O Rogério está aqui. Aqui é para rodar algum programa. Você digita aí. Basicamente é isso, ó. Tem favoritos. Tem todos os programas instalados, ó. Aí aqui tem as categorias, né? Ó. Gráfico. Internet. Multimídia. Pacote Office. Ó. Já vem com Adobe visualizador de PDF. PDF. Outros. Aqui é aquele Settings. E temos o System. Aqui, ó. Task Manager. Tá aí. Mas basicamente, essa versão aqui é isso. Ó. Deixa eu abrir aqui o Firefox. Vocês podem ver que ele é bem rápido para abrir, viu? Deixa eu ver aqui o YouTube. E o YouTube geralmente demora um pouco para dar uma carregada, né? Aqui. Aí, ó. Já abriu aqui o YouTube, tá? Então, ele é uma distribuição bem rápida. E tem aí, para quem está vindo do Windows, é uma distribuição muito boa por causa que tem praticamente a cara, né? Do Windows 7, isso aqui, né? É mais a cara do Windows 7. Então, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vocês viram que a instalação é fácil de fazer. E você consegue aí utilizar computadores mais antigos. Provavelmente, você iria já jogar fora e descartar. E você consegue usar para alguma função para desktop, só navegar na internet, essas coisas. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.